Eu oro Pra que as pessoas tenham mais fé E tenham mais convicção no que acreditam Eu oro Pra que as pessoas tenham mais fé E tenham mais convicção no que acreditam Mas que possam crer Não naquilo que é banal Mas num Deus que é real e traz paz Eu oro Eu oro Por união e por mais amor E pela forte adoção Do Teu Santo Espírito Eu oro Ouro porque o tempo vai se aproximando mais e mais E eu preciso ter mais fé E perseverança Pois eu sei Que a luta entre o bem e o mal Está preciso terminar E eu Eu Busco Deus Eu oro Pra que as pessoas tenham mais fé E tenho mais convicção no que acreditam Eu 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 oro Porque o tempo vai se aproximando mais e mais E eu Eu preciso ter mais fé E perseverança Pois eu sei Pois eu sei Que a luta entre o bem e o mal Está preciso terminar E eu 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 oro Eu 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 Ter mais fé e perseverança, pois eu sei Que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar E eu busco o Deus Eu oro porque o tempo vai E eu preciso ter mais fé e perseverança, pois eu sei Que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar E eu busco o Deus Busco o Deus Busco o Deus Eu busco o Deus Ela é quem eu busco Toda mãe eu busco Deus E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí 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 E aí